Escutando um rap bom, fazendo o balão subir Acionei aquela mina pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando Eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, a caboceta encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando Depois ela vem por cima, a caboceta encaixando Quem anda de meiota, senta na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro roli Precisou da minha CJ, e gostou da minha CB Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de Jota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota Marco RP Escutando um rap bom, fazendo o balão subir Acionei aquela mina pra poder dar um pulo aqui Hoje eu fico de quebrada, eu e ela namorando Eu botando, eu botando Depois ela vem por cima, a caboceta encaixando E sentando, e sentando, e sentando, e sentando Depois ela vem por cima, a caboceta encaixando Quem anda de meiota, senta na minha piroca Quem anda de meiota, senta na minha piroca Quem anda de meiota, senta na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro roli Precisou na minha CJ, e gostou da minha CB Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de Jota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota Marco R.B Marco R.B